Hoje a noite vai ser diferente Denis bota a chapa quente pra gente dançar Hoje a noite vai ser diferente Denis bota a chapa quente pra gente dançar Pra gente dançar Pra gente dançar Jogue as mãos pro céu Musa perfeita Sensualiza santinha Eu tô cheio de dinheiro Vamos beber Mas quando... Menina você desce... Desce... Mas se concentra na batida O resto tu esquece Desce... 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 Obrigado.